O homem que mordeu o carro Bom, Pedro, acho que vais ter que preparar o saxofone Vais precisar do saxofone outra vez? É, está bem, está aqui Atenção ao poder da frase, Pedro Prepara o teu saxofone Título deste episódio Eu cheguei a escrever, depois apaguei E deixei-o apagado, e eu não me lembro qual é que foi o que Inventa agora, inventa agora a pressão Acho que o título é É isso, título deste episódio Pará, pá, 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 pá Bom, mas tem alguma coisa a ver Com o conteúdo, ou é só porque sim? Não é só porque eu acho que este saxofone tem que entrar agora Em todo lado Há notícias cujo título é tão sublime Que dificilmente o desenvolvimento poderá ser melhor Geralmente quando o título é tão divinal Como este, a notícia É sempre uma desilusão, também porque no fundo Todas as surpresas estão divulgadas no título Já é difícil que no desenvolvimento haja detalhes Capazes de enriquecer mais uma história Que já tem basicamente toda a riqueza no título Vários ouvintes mandaram esta história Anseando que ela passe e seja comentada aqui No Homem que Mordeu o Cão Eu fiquei absolutamente esmagado com o título Estão preparados? Põe o saxofone a jeito logo a seguir Ok, vamos a isto Cabeleireira Karateka Prende ladrão E usa-o como escravo sexual Aí está Os grandes temas Isto é material de que se fazem as lendas, não é? Reparem então o que aconteceu a este indivíduo Isto passou-se na Rússia Victor Jasinski Assaltante 32 anos Entra no Salão de Beleza de Olga Zazak De 28 anos Sim Estás a inventar isso aqui Achas que é só um desmariúdo Victor Jasinski Olga Zazak Não, é o nome deles É algo que serve essa cabeça de mente O objetivo dele Roubar o dinheiro que estava na caixa registadora E não conseguiu Não conseguiu porque de todos os salões de beleza Em que ele podia ter entrado A fazer o seu número de Isto é um assalto Entrou logo naquele cuja dona A cabeleireira Olga Era cinturão negro de Karate Azar do Camandro Apesar dos gritos e das ameaças Em breves segundos Ela imobilizou Fim do assalto O homem não sabia Era o que vinha a seguir Provavelmente ele pensou Ok, ela agora liga para a polícia E eu vou dentro E acabou E não foi O que aconteceu Victor percebeu Imobilizado que estava Que Olga estava a despilo E depois a levá-lo Para uma zona interior Do salão de beleza Onde havia uma cama Cama à qual Olga Algemou o bandido Nesta altura Já sem qualquer peça de roupa Espeço um filme isto Sim E deu-lhe Viagra E depois tudo aconteceu, não é? Durante três dias Ah, durante três Pois Ao fim de três dias Ela libertou o bandido E ele foi à vida dele E ela também E foram os dois Apresentar queixa Um do outro à polícia E foram os dois presos Olga, a cabeleira Era karateka Diz que sim Diz que assume Tudo o que aconteceu Tal como o assaltante descreve E diz que quis apenas Ensinar uma lição Ao ladrão E disse também Que... E para a ensinar Sim Ela diz que não percebe Do que é que ele se queixa Porque, diz ela No fim Dei-lhe algum dinheiro E um par de calças De ganga novas Tudo isto é bizarro Eu nem sequer sei Como é que se passa de Bom, ok Estou-se a desfeita Deixa-me cá Tirar-te as algemas Olha, estas calças de cerveja São giríssimas Não são? Isto é leves Estão bem no rabo Tudo isto é incrível Tudo isto é incrível Eu acho Acho que isto acaba em casamento Isto ainda acaba em casamento Parece que estou a ver Os filhos deles Papá, mamã Como é que se conheceram? Como é que se conheceram? Bom, pequeno Ivanov O papá assaltou O salão de beleza da mamã Consideras que Ivanov É um primeiro nome? Não, se calhar não Pois não Devia ser Ivanov só Sim Devia ser tipo Igor Ivanov Ivan Ivanov Ivan Ivanov é bom Ivan Ivanov A mamã Imobilizou o papá Bruta Quase parquinho dos dois braços Do papá E depois algemou o papá Uma cama Bom Isto também é lindo O que vem a seguir É notícia de última hora Porque só agora é Não é de última hora Mas só agora é que eu a vi Para mim é Para ti é Para ti é Claro O líder O líder do Partido Popular É importante que os canais de notícias Fossem assim Notícia de última hora Quer dizer Não faço ideia Na verdade Só agora é que eu vi Mas para mim é E isso é contra Isso é contra Eu achei esta história maravilhosa Porque eu tinha Tinha uma outra história E eu não estava muito convencido dela Era uma história Sobre uma marca Que lançou Vinho para gatos E Mas depois não tinha Espetáculo nenhuma História O vinho é uma mixórdia Feita com Vinho para gatos Sim um vinho A teoria desta empresa americana Que faz vinho para gatos Era a de que A pessoa está sozinha em casa Sim Não fui eu Quer beber vinho com alguém Não é Está sozinha em casa E usa o gato como desculpa E então se comprar um vinho para o gato Já podem estar os dois a beber E é menos deprimente Do que se estivesse sozinho Envolve álcool Não tem álcool Não tem álcool Tem uma espécie de um É uma mixórdia de umas ervas E beterraba E sal E parece vinho E parece vinho Parece vinho Bom Mas durante essa história Não tinha para onde ir Sabes como é que isso se chama? Sim Tempero Pois por acaso parece É uma coisa que podes regar A marca tirou fotografias Com gatos agarrados A garrafas Desse vinho Ah o nome do vinho É maravilhoso já agora Que é Pinomial Pinomial É incrível Pinomial É isso Mas as fotografias são deprimentes Porque os gatos claramente Estão naquela onda de Não quero estar aqui Pois Sabes uma coisa Acabaste de contar a história Que não querias contar Pois foi Bom Notícia de última hora O líder do Partido Popular Das Canárias Aziar Antona Ele estava Também inventei o nome Não, não inventei Ele estava a assistir a um debate Sobre as consequências do Brexit E decidiu partilhar isso Nas redes sociais Tirou uma fotografia Ao ecrã da televisão Para lançar Tópicos de debate Até aqui nada de especial A questão é que isto foi notícia Não por causa do debate Do Brexit Ou do que é que o líder Do Partido Popular Das Canárias Pensa sobre o Brexit Mas por outra questão É que ele tirou Uma fotografia Ao ecrã da televisão Sem reparar Que subia o reflexo dele E melhor do que isso Através do reflexo Era bastante claro Que o líder Do Partido Popular Das Canárias Estava sem calças Eu tenho que vos dizer uma coisa Eu sei o que é isto Só que eu tive Mais presença de espírito Porque isto esteve Quase a acontecer Uma vez que eu tirei Uma fotografia Uma coisa qualquer Que fazia reflexo E eu estava Em cuecas Estava em cuecas E as pessoas Não precisam de ver isso Ah, não precisam de ver isso Porque desviaria Do tema Claro, claro Desviaria do tema De debate Claro, claro Uma vez ligaram-me Que há donis Uma vez ligaram-me De FaceTime E eu estava Na casa de banho Estava nua E atendi Esqueci-me Que estava nua E de repente Lembrei-me Que estava nua E em vez de desligar O telefone Atirei o telefone Sim, parti o telefone Mas pelo menos Ninguém me viu nua Entrei em pânico Entrei em pânico Mas eu entrei em pânico Pois, pois, pois Eu atendi E depois lembrei-me Eu estou nua Então eu tirei o telefone Isto deve ter sido lindo Para quem estava do outro lado Tipo, o que é que se passou aqui? Podias ter desligado Apenas o telefone Pois, podia Podias É tão fácil É só uma roda vermelha Com o telefone Pois é, podia Chama-se pressionar Não é pressionar É tocar Tal Sim, sim, sim Mas não é Mas não é Mas não é Mas não é É o telefone Com o grande Violência contra a parede Sim, sim Agora imagina que o telefone Caía virado para cima E aí era pior Via-se mesmo Via-se tudo Pois é Via-se tudo Agora já imaginámos Jonas Verde nua Pronto, já podemos Chegar em frente Claro, vamos em frente O homem que mordeu O carro Disponível em podcast E também em vídeo Em rádio comercial .iol.pt .iol.pt